Com técnicas simples e ferramentas mais simples ainda, hoje nós vamos fazer um bolo que vai impactar todos que viram. Vem aí o bolo da semana. Com um pedaço de pasta americana branca, eu vou sovar bem, depois eu vou abrir, que eu quero fazer uma paixa que vai envolver toda a base de baixo do meu bolo, todo o bolo do primeiro andar. O comprimento dele deve ser igual a circunferência do meu bolo e a largura igual a altura do meu bolo. Agora com uma barra rosqueada, nós vamos texturizar toda essa pasta. Se você tiver um rolinho que faça isso ou não, esse tipo de barra é chamado barra rosqueada ou parafuso a metro e vende nas lojas de material de construção. E você vai passar isso em cima de toda a sua pasta, marcando ela. Agora eu vou fazer ao contrário. Agora eu vou cortar a tira no comprimento e na altura do meu bolo. É importante que você faça sempre mais larga para depois poder acertar. Agora eu vou pegar uma tira de papel manteiga. Do tamanho da minha tira que eu vou envolver meu bolo, eu vou passar um pouquinho de hidrogenada aqui. Eu quero que essa placa que eu fiz, essa grande placa aqui, essa grande tira, agarre aqui para eu poder transferir ela para o bolo. Eu vou pegar a minha tira, vou botar aqui em cima da minha pasta. Eu vou pegar agora a minha faixa com todo o cuidado. Agora com um molde de arabescos, nós vamos fazer vários desses desenhinhos para decorar o nosso bolo. Eu faço uma bolinha e vou encaixando, com a ajuda de uma esteca, dentro do meu molde. Eu viro o meu molde de cabeça para baixo e vou puxando com jeitinho para ele ir soltando. Se você vai fazer muitas peças, é interessante você deixar elas protegidas. Eu tenho aqui, ó, uma pastinha plástica que a gente compra nas papelarias. Eu povillei um pouquinho de amido e boto aqui as minhas pecinhas para elas não endurecerem em contato com o ar. Nós vamos colar aqui em cima para fazer um arremate aqui na altura do nosso bolo. Agora na frente eu fiz um outro arabesco para formar uma moldura. Você pode usar também um outro modelo, caso você tenha de moldurinha e usar um monograma, alguma coisa assim na frente. Hoje nós estamos trabalhando com um bolo feio. Eu vou ensinar para vocês uma técnica para vocês pintarem. Nós vamos pintar o segundo andar do nosso bolo. Se vocês forem fazer isso com o bolo verdadeiro, é bom vocês fazerem com ele em cima do banquinho, tá? Vai facilitar. Vocês vão entender o que eu quero falar. Eu tenho aqui um pote, onde eu vou colocar pó prateado. Eu vou misturar vodka. Cuidado para não botar muito, para não ficar ralo. Com o meu rolinho, eu vou passar aqui, ó, dentro do potinho. Como a gente pinta a parede, pessoal? Eu vou pegar o meu rolinho e como a gente pinta a parede da nossa casa. É importante ter uma base embaixo. Eu botei aqui um potinho. Ejetei aqui uma florzinha. Fiz um bercinho com papel alumínio e vou deixá-la secar curvada. Agora, com um pouquinho da tinta prateada que nós pintamos o segundo bolo, eu vou pintar aqui o miolinho da minha flor. Para arrematar o segundo andar, nós vamos colar também os arabescos. Boto uma bolinha de pasta. Esse foi o nosso bolo da semana, o bolo com arabescos. Eu espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha e até a semana que vem. Um beijo, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.